TV PSG Web hoje presente aqui no Corintinha. A equipe do Só São Paulinos verso contra a equipe do Corintinha, categoria sub-13. A equipe do Só São Paulino é composto com Iuri no gol, Matheus Gêmeos, André, Cadu, Cadu no banco, Joe, Davi, Duda e Carol, banco de reserva. Luan e Cauãzinho. Com a mão, moleque, com a mão. Lança, lança, lança. É isso aí, a TV PSG Web hoje presente na Copa Japa de Futsal. Banco de reserva. É isso aí, Copa Japa de Futebol de Salão, categoria sub-13, 2006 e 2007. Regra Fifa. Gol. Cauãzinho. É isso aí, a TV PSG Web fazendo a cobertura hoje aqui no Corintinha.